Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS Agendamento e hoje vamos saber como adicionar veículos. O primeiro passo é acessar a tela do configurador, então clique no item da terceira coluna abaixo dos cards, Veículos. Aqui é possível adicionar novos veículos e conferir os que já estão no sistema. Para criar um novo, clique em Novo Veículo. Uma nova tela abrirá para que você preencha as informações do veículo. Insira a identificação, tipo do veículo, tipo de carroceria, tara, capacidade máxima em toneladas e documento do veículo, incluindo uma imagem anexa. Assim que finalizar, clique em Salvar e pronto. Seu novo veículo será adicionado ao agendamento. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como adicionar veículos. Caso queira mais informações sobre o TOTUS Agendamento, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima!